e fala galera beleza pessoal tô fazendo uma caminhada aqui nós vamos refletir sobre um outro assunto aqui também que a galera já me pediu algumas vezes para falar e eu sou do tipo seguinte tem tempo para tudo viu galera tem tempo para falar tem para ficar calado tem assunto que mesmo sendo bom não é bom falar toda hora não viu fica a dica aí para vocês tem tempo para tudo então eu às vezes eu recebo ali o pedido da galera e não sinto inspiração para falar sobre aquilo na hora não falo tá se eu sentir inspiração eu falo como às vezes acontece do que a pessoa me fazer o pedido lá e na hora já pô vou pegar aqui o celular vou gravar entendeu então vamos lá o tema campeonato com graduações diferente que que você acha concorda acha certo acha errado faixa preta lutando com faixa azul cara eu vou dar aqui minha humilde opinião para tentar de alguma forma cooperar com a galera que vai falar sobre o assunto eu penso o seguinte cara é um campeonato um campeonato que mistura a graduação é uma coisa certo agora um campeonato normal aonde pega para mostrar dois caras de graduação diferente eu acho completamente errado porque fugiu do padrão eu vou dar exemplo para vocês eu tenho alguns alunos que fazem faculdade e não anda essas faculdades aqui tem dois eventos de jiu jitsu no ano cada um por uma organização certo e esses eventos da faculdade que é feito com faculdades de vários estados ele conta só com a categoria de peso certo tipo assim de 70 a 80 quilos é uma categoria quem quiser competir compete é campeonato jiu jitsu não tem faixa então tem eu tenho dois alunos que já lutaram eu tenho um aluno que lutou dois mil e dezessete de branca não dois mil e dezoito acho de branca e foi campeão pegou afinal ele um faixa roxa ele foi campeão dois mil e dezoito ele lutou de faixa azul foi campeão pegou afinal ele um preta eu não sei se o preto subestimou ele eu não sei o que que aconteceu ele fechou o preto em dez segundos puxou no armlock direto e finalizou o cara aí você fala pra mim se eu acho errado isso professor nunca jamais é um evento da faculdade aonde todo mundo sabe que nesse evento só tem categoria de peso todo mundo que vai vai preparado para enfrentar qualquer coisa e lá é tudo normal porque todas as lutas são assim agora eu acho vocês me desculpa a palavra uma palhaçada pegar o campeonato de jiu jitsu nosso jiu jitsu esportivo que tem aí das federações e permitir que uma um preta lute com um azul eu acho uma palhaçada para que não se você me der um motivo para que fazer isso ai o cara é azul e quer provar que é bom espera a hora dele cara tem tempo para tudo cara entende eu acho uma sacanagem por que porque não existe necessidade sabe é o mesmo que o cara querer aparecer para uma galinha pendurada na cabeça por bobeira eu acho bobeira eu estou dando a minha opinião por que porque se o preto ganha cara tipo assim não estou nem aí para ele ganhou campeão ganhou do azul agora se o cara perde a coitado para que expor o cara desse jeito meu para que não tem necessidade e outra você é preta você não tem que provar nada para ninguém também não sou entende para que se expor desse jeito eu acho isso aí uma bobeira cada faixa tem sua 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 categoria no jiu jitsu e ponto final acabou não tem que ficar misturando os cara para aprovar que o outro é isso que o outro é aquilo ou que você ganha do outro ou que o outro não não existe isso não vamos manter o padrão que é bem melhor beleza deixa sua opinião aí nos comentários os